Muito bem, amigos telespectadores, no bloco Joaquim Português de hoje, vamos falar do tal do gerundismo, que não deve ser confundido com gerundo. Gerundo existe na língua, é muito bem aceito, mas o gerundismo não dá. Sabe o que é gerundismo? É aquele negócio de que quando você liga para a empresa de energia elétrica para reclamar que está faltando energia na sua casa, cortar a luz, alguma coisa assim, e a pobre da menina que te atende, ou do menino que te atende do outro lado da linha, é orientado a dizer o seguinte, vamos estar comunicando o problema à nossa equipe técnica. O que vamos estar comunicando? Vamos comunicar, ou dizer, vamos estar providenciando, e você já irritado com a falta de energia na sua casa, tem que lidar também com essa falta de conhecimento da língua portuguesa. No ano passado, até o governo do Distrito Federal queria acabar com o gerundismo, não com o gerundismo, olha que absurdo, porque alguém também chegou à conclusão de que era errado. Mas não é o gerundismo que é errado, é o gerundismo. E como tudo vira disputa política, qualquer assunto vira debate ideológico, professores e professoras da Universidade de São Paulo saíram em defesa do gerundismo, com aquela velha argumentação de que a língua é viva, de que as expressões populares devem ser respeitadas, que o gerundismo encontra, inclusive, guarida nos textos de Camões. É lógico que encontra. Encontra de uma forma muito bem escrita. Eu disse aqui outro dia, na sexta-feira passada, ao falar da morte da professora Benedita, que eu fui obrigado a decorar Camões. E o Camões diz, Esse cantando é gerundio, mas é um gerundio clássico, é um gerundio bonito. O nosso gerundismo deriva de traduções muito mal feitas, muitas vezes ao pé da letra do inglês. O idioma inglês tem muito gerundio e para ele cai bem. É o tal do ING no final, né? É o working, é talking, é essa coisa toda. Desculpe a pronúncia aí, porque minha pronúncia em inglês é horrível. Mas quando você está usando aquele ING para dar o sentido de movimento no final. Algo que não se justifica na língua portuguesa tão culta e bela. Então, gente, se você trabalha aí com central, essas firmas de atendimento por telefone, fique atento. Vamos parar de dizer, vamos estar providenciando, vamos estar fazendo. Nada disso, vamos providenciar, vamos fazer, até para economizar palavras. Tá ok? Então, nada de gerundismo que lhe é errado, acima de tudo. Se for uma prova de português, e você usar, vai tirar nota zero. Tchau. 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 Tchau.